Três formas de salvar informação dentro do aplicativo Android. Olá, pessoas! Eu sou o Mário Souto e estou aqui com o nosso querido Alex Lippe e hoje ele vai contar para a gente o segredo para salvar informações do Android. Eu faço essa introdução mais mística, mas... Mano, manda a bola. Como é que é na prática aí? Bora lá. Valeu pelo convite aí, Mário. Bora falar sobre essas técnicas para salvar informações aí do nosso usuário no aplicativo. Vamos começar então listando o que a gente tem de opções, né? Pô, acho que isso é um bom começo e a gente vai se aprofundando em cada uma. Exato, exato. Então vamos lá. Você comentou dessas três e quando a gente fala de armazenamento interno ali no Android, a gente tem até mesmo na própria documentação listada essas três opções que seria shared preferences, que a gente vai falar um pouquinho mais esse nome em inglês estranho aí. Claramente as preferências compartilhadas aqui. Exato. Temos ali o armazenamento de arquivos que fica entre específico do aplicativo e compartilhado. Justo. E também temos o tal do banco de dados aí, que talvez muitas pessoas já sabem o que é banco de dados e a gente também vai falar um pouquinho mais dele. Em resumo, é o Excel. É o Excel. Só que com mais informações. É tipo isso. Não vamos queimar agora. Se você tem ideias de como explicar melhor o que é o banco de dados, compartilha aqui com a gente, que vai ajudar quem está assistindo o vídeo e já dá um like para fortalecer a firma. Mas vamos lá. Esse shared preferences, ele é shared porque todo mundo consegue acessar? É um negócio meio... Qualquer aplicativo pode acessar isso ou não? É específico do seu app? Conta para a gente essa parte. Eu acho que muita gente tem curiosidade, né? Porque no navegador, quem mexe mais sabe que tem as coisas... O cookie, por exemplo, é uma coisa que tem diferentes formas de você acessar, tem ataques em cima disso. No mundo Android, essas formas de guardar são mais seguras? Como é que funciona? Bacana, bacana. Então, eu posso até comentar, compartilhando um pouquinho da minha experiência. Boa. Na minha experiência, pelo menos, quando eu criei ali os aplicativos e recorri ao shared preferences, eu sempre configurei o modo privado. Então, se existe o modo privado, muito provavelmente existe o modo público. Boa. Eu nunca utilizei o shared preferences de outro aplicativo, para ser bem sincero, mas eu imagino que deva ter, sim, esse suporte. Mas, logo de cara, o que você precisa definir é qual que é o modo desse shared preferences que eu vou utilizar. E aí, geralmente, a gente costuma utilizar esse privado, porque privado subtende que só o seu aplicativo que vai utilizar aquele armazenamento. Faz sentido. E nesse shared preferences, que tipo de informação que a galera guarda? Porque eu acho que isso é importante também, né? Você que está aqui assistindo, sempre se perguntar qual que é o tipo de informação. Exato. Porque, às vezes, você quer guardar, sei lá, um exemplo, né? Você bateu no servidor, pegou a sua lista de comida, alguma coisa assim, e você quer cachear isso, né? Você deveria salvar como? Tem uma forma de cachear a requisição? Você salva no shared preferences? Conta para a gente, qual o caso de uso do shared preferences? Show de bola. Quando a gente pega o shared preferences de uma maneira mais técnica, para depois vir para esses casos de uso, é que ele armazena informações de tipos primitivos. Então, você quer salvar strings, números, int, float, essas informações variadas, essa estrutura, ela é feita para isso. Mas salva como primitivo mesmo, você não faz cache para string. Não, 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 exato, você salva exatamente com o valor. É tanto que, quando você utiliza essa API do shared preferences, você consegue até mesmo buscar, ah, quero buscar uma string, quero buscar um int, quero buscar um long, até mesmo quando é string, eu não lembro exatamente a API, mas tem alguns tipos que você consegue até colocar um valor padrão, se você não encontra aquele valor, se ele foi salvo por meio de uma chave, né? Então, eu nem sei se eu deixei tão claro assim, mas a estrutura é de chave e valor. É como se fosse um map, né? Tem uma outra estrutura, collect, não sei o nome. No exemplo, você vai sempre descrever que tipo de informação que é e qual que é o valor disso. Então, se tem um, sei lá, se tem uma preferência de... O melhor exemplo é o tema de cor. Se você quer o tema claro ou o tema escuro, você salvaria isso no shared preferences, por exemplo. Exato. Ou então, se de repente o usuário está no aplicativo e esse aplicativo oferece diversas maneiras para você personalizar, sei lá, a lista de feed ou alguma coisa assim. Ao invés de ser uma lista linear, você quer um grid. E você quer que seja mantido isso de alguma forma cada vez que você abrir o aplicativo. O shared preferences é uma maneira que a gente pode salvar qual que é a preferência, de fato, do usuário. Então, até mesmo essa parte da preferência tem muito relacionado a essa questão do que o usuário utilizou naquele momento e o que ele quer manter. Com informações super simples e por aí vai. Gostei. E quando a gente... E evoluindo agora, né? Qual seria o próximo que você imagina que é importante para tipo de dado que vão além de preferências? O que seria legal de a gente usar? Além de preferências, a gente vem com esse caso dos arquivos que fica específico para o nosso aplicativo e também arquivos compartilhados. Que aí entra a maioria dos casos que a gente vê. Fotos, vídeos, áudios... Qualquer tipo de arquivo a gente consegue também armazenar no nosso aplicativo Android ou então nesse caso aí do compartilhado que até se estende a memória externa, né? É o caso dos SD cards e por aí vai. Tem até uma curiosidade que é interessante da gente notar. Alerta de curiosidade. Alerta de curiosidade. Que no momento em que a gente desestala o aplicativo dependendo da opção que você escolher você vai ser afetado de uma certa forma. No caso do Shared Preferences e o específico para o aplicativo dado que tudo está dentro do aplicativo todas as informações são perdidas. Agora, quando você utiliza esse compartilhado dado que ele não se vincula ao seu aplicativo você pode manter essas informações. É claro, arquivos, enfim... Tudo isso relacionado. Então, se a gente vai tentar trazer exemplo, né? Então, se eu tenho um aplicativo de... Sei lá, o aplicativo do drone que você tirou a foto. Ele salva a foto no modo público. Isso. Porque aí o app de foto consegue ler. Exato. É isso. Você pode até escolher a opção Quero salvar na galeria. Também existe essa outra opção também. Ah, entendi. Porque a princípio tem alguns apps eu não sei se você já notou que quando você tem a foto você pode até acessar por exemplo, por meio daqueles aplicativos de Explorer, né? Para você navegar dentro das pastinhas. Mas ao mesmo tempo você não consegue ver na galeria porque também existe meio que uma... Separação. É uma separação disso. Acho que o WhatsApp faz isso, né? O WhatsApp... É. Ele não salva as suas fotos na galeria. O Telegram faz isso. O Telegram faz isso. É tanto que às vezes você está ali na imagem e aí tem... Ah, você quer salvar na galeria? É justamente por isso, entendeu? É justamente por isso. Aqui tem informação, galera. Já vale o seu like e saber que a galeria e os armazenamentos têm as diferenciações na hora que a gente guarda ali. Então, beleza. E no caso privado, eu vejo que muita empresa usa para guardar alguma informação para garantir que você é você. Sim. Então, alguma credencial ou algo do Juliana assim, né? Sim, sim. E também tem até casos que você nem precisa salvar, né? Tem gente que às vezes capta a imagem para verificar se você é você mesmo em aplicativos de fintech da vida, né? Naquela selfie. Aí só manter ali no aplicativo mesmo e depois apaga. Também tem muito caso que é assim também. E é legal isso, né? Porque cada vez mais a gente vê essa questão de preocupação com segurança. A própria Apple, ela tem aquele lance de que quando você coloca a sua digital, acho que ela nem chega a salvar no device. Ela passa a informação direto para o processador e isso fica guardado num bagulho que é impossível. Algum app, se é só a Apple que tem acesso àquela informação. Exato, exato. É impossível, não existe na nossa área, né? Mas é bem difícil. Exato. Tanto que é uma discussão assim até grande, talvez até da galera que trabalha bastante com banco de dados que é a pergunta, o que eu devo salvar do meu usuário? Boa. É uma coisa assim que realmente... Nem geral de produção de dados entra juntos também. É, então assim, essa parte de salvar dados, você precisa até mesmo pensar nesses detalhes que vai além de só usar a tecnologia e também entender. O que eu devo salvar? Se eu salvar as informações do meu cartão de crédito, eu tenho que colocar criptografia? Não tenho? Porque você pode... Já deixa a dica, nunca, em hipótese alguma, salve os dados do cartão de crédito. Você só pode salvar os quatro últimos dígitos e pergunta para o jurídico da sua empresa como é que você faz direito porque pode dar muito ruim. Pode, pode. Fica a dica aí. Usa um gator de pagamento. Melhor, né? Melhor. E o último, você falou que tinha três e tinha até um bônus, né? Então, beleza, passamos o seu arquivo. Vamos agora falar do terceiro que é o banco de dados que muito provavelmente vai ser o mais comum aí na maioria dos aplicativos que é justamente pegando a parte técnica é salvar dados estruturados que seria um dado que ele tem um padrão para poder identificar. Então, é o caso de um produto. O produto vai ter um nome. É, vai ter um nome, vai ter uma descrição, vai ter um preço. Então, toda vez que eu quero salvar um produto, ele sempre vai ter o nome, descrição e valor. Isso que meio que se identifica como dado estruturado. E aí vem a questão, por que eu quero esse tipo de persistência? Por que eu quero esse tipo de solução? Porque a gente está trabalhando com informações do nosso usuário. Muitas vezes a gente quer buscar, nesse caso, um produto que ele tenha um nome específico. Produtos que eles variam de valor, sei lá, até 100 reais. Alguma coisa do gênero. A gente quer fazer, além de salvar as informações, como também alterar e remover, a gente quer também consultar essas informações. Entendi. Então, tentando pensar aqui agora, né? Ao invés de você ter o caso de uso... Porque, se você pensar comigo, você vai entender o ponto da pergunta aqui. Vamos supor que você tem todos os dados de produto, né? No Android, até onde eu sei, tem toda aquela coisa que quando você troca de tela, você mata a tela anterior e mantém esses dados na memória complexa. Então, se você tem uma lista muito grande, você pode salvar essa lista no seu banco local ali. Aí você, na troca de tela, consegue resgatar essa informação e você não precisa fazer muito código para conseguir fazer um filtro, por exemplo. Você consegue usar essa lógica do SQL para trazer a informação que você quer. É esse o princípio. É basicamente isso. Inclusive, o que você comentou é um assunto até que entra em questões de arquitetura de aplicativo, que é justamente você usar a única fonte da verdade, que é assim que se chama. Tem o nome em inglês que às vezes até esqueço. É o Single Source of Truth, alguma coisa assim, sei lá. Ou o SST que parece Game of Thrones. É tipo isso aí. É tipo isso. Que a ideia é justamente essa que você comentou. Independente da tela, se ela vai morrer, se ela vai mudar de configuração, se o aplicativo vai explodir ou não, as informações sempre... As informações sempre vão estar disponíveis ali no banco de dados. Ele que vai garantir a integridade das suas informações. Então, poxa, eu quero acessar a tela de detalhes do meu produto. Eu mando esse produto para a minha outra tela inteiramente? Nesses casos, a gente evita. A gente manda, de fato, uma identificação. Porque independente do que acontecer, essa transição da tela para a tela de detalhes, vamos supor, o nosso usuário recebe uma ligação. E aí, o que você faz? Independente do que acontecer, aquele ID vai ficar ali disponível, vai buscar a informação lá no banco mais atualizada, que é importante, porque a gente pode mandar um objeto, esse objeto já está antigo ao banco de dados. Pode acontecer. E é bom isso também, né? Tem que ter essa estratégia de você não chumbar no seu código esse acesso a banco. Você tem que ter alguma estrutura ali mais de arquitetura para acessar, ter um repositório, um DAO. Você já ouviu o que você queira dar para isso? Sim, sim. Mas alguém que faz o meio de campo entre pego do servidor ou pego do local, certo? Exato. Isso também, novamente, é uma questão de arquitetura. A gente também tem esse carinha que seria justamente o próprio repositório. Aí ele decide, olha, eu quero essa informação em cache, eu quero buscar no banco de dados, eu quero buscar numa web API da vida, quero fazer o que for. Ele que decide. E para quem não conhece onde está familiarizado, é só uma classe, tem métodos. A gente fala repositório, parece que, nossa, Git, meu Deus. Errou, não sei mais programar. Não faça agora. É literalmente isso. Basicamente isso que o Mário comentou, você vai ter meio que acesso a fonte de dados. Então, o repositório é isso, ele dá acesso, ele tem acesso a fonte de dados e ele decide por você o que você vai ter de informação. E aí, quem pega essa informação do repositório? São os componentes de cima, então é a parte da tela, um outro componente que a gente chama de ViewModel, que ele meio que pega a lógica da tela e assim por diante. Perfeito. E para fechar aqui, Alex, você falou que tinha mais um desses detalhes aí. Qual que seria a quarta forma secreta Master Blaster? É um segredo ou não? É só para a gente queira fazer? Não é um segredo, não é um segredo, de fato. Só que aí ele entra no escopo que vai além do SDK do Android, que é justamente o armazenamento externo, as famosas requisições web, HTTP e assim por diante. Então, também no Android a gente consegue também fazer persistência de informações em um serviço online. Assim como, sei lá, você vai acessar o Facebook no seu celular ou no seu dispositivo, sei lá, computador, TV, o que seja. Você sempre vai ter exatamente as informações que você tem em cada dispositivo. E para isso, você tem um serviço centralizador aí do Facebook, que te oferece essas informações. E no Android, a gente tem também a capacidade de usar esse recurso para salvar, para fazer qualquer tipo de operação que a gente faria no banco de dados, como a gente comentou aqui, utilizando essa técnica online. Perfeito. Então, esse aqui foi o vídeo para você aprender as diferenças na hora que você pode guardar a informação no Apple Android. E tem mais dois vídeos aqui para você dar os seus próximos passos em mexer no Android e pegar mais curiosidades também. Um grande abraço e fui! e aí e aí e aí Legendas por TIAGO ANDERSON